Olá, bom dia meus amigos do canal Caraguá Urgente Nessa segunda-feira me diz uma coisa Como é que está o seu bairro, sua cidade Porque aqui em Caraguá começou uma chuvinha leve Choveu ontem A serra, vamos ver a serra Está fechada Porém, eu estava, liguei o rádio agora E escutando as rádios, já deu informação Que o Litoral Sul, lá em Mongaguá, Praia Grande, Itanhaém, Bertioga Chovendo muito, muito, muito Inclusive em Bertioga já choveu mais de 100 milímetros Isso significa que essa chuva vai vir para cá Aqui você olha o lado da cidade Está ainda claro, deu para ver até um pôr de sol vermelhado hoje Lá de Ilha Bela Porém, aqui, agora é do lado De São Sebastião aqui Vendo para a serra também, para Sallesópolis Vemos que vai vir chuva Então, pessoal Tomem cuidado, pessoal de Caraguá De São Sebastião Batuba na data de hoje Que o estado de atenção, de alerta O potencial de chuva volumosa Tomem cuidado, pessoal de Caraguá Tomem cuidado, pessoal de Caraguá